Ladies and gentlemen, this is DJ Lindo Mix Exclusive All the time, all the time, special notes, classic What's so known, o clima quente são as duas mais lindas O clima está perfeito, deixa assim como eu gosto Faz um carinho em mim, desse jeito eu adoro Começa a subir, vai com calma baby Aos e sonos dos aqui nem mais ninguém Mais ninguém Baby, cada minuto eu quero mais e mais Baby, chega mais, me encosta mais Te quero amar baby Quero sentir teu calor, teu amor baby Baby, chega mais, me encosta mais Te quero amar baby Quero sentir teu calor, teu amor Saiba que assim tá tudo mais, não para não Após o fim eu quero mais Baby girl, don't you stop, no I want some more, como eu te quero bem It's not over me And you know, baby And you know, baby Mais ninguém Baby, cada minuto eu quero mais e mais Baby, chega mais, me encosta mais Te quero amar baby Quero sentir teu calor, teu amor Baby, chega mais, me encosta mais Te quero amar baby Quero sentir teu calor, teu amor Baby, chega mais, me encosta mais Baby, chega mais, me encosta mais Te quero amar baby Quero sentir teu calor, teu amor Baby, chega mais Baby, chega mais